Então segue o fluxo Várias novinhas e minha cola Na porta da escola Então segue o fluxo Oi linduchas! Bem meninas, o vídeo de hoje é a continuação daquele primeiro vídeo de recebidos, tá? Eu expliquei pra vocês, inclusive naquela primeira parte, que como eu estive de mudança, acumularam muitas caixinhas aí eu dividi o vídeo em duas partes A primeira parte que foi essa que eu já publiquei, vou deixar o link em algum lugar aqui da tela e no inbox desse vídeo também, foi o vídeo de recebidos nacionais, tá? De produtos e empresas parceiras aqui do Brasil mesmo. Agora vocês vão conferir todos os pacotinhos vindos diretamente da China e esse vídeo tá super babado confusão e gritaria, gente para tudo, chama o bombeiro tá? Chama o bombeiro! Chama o bombeiro! Vamos começar, vamos deixar de blá 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 Eu vou começar pela Rosgal porque eu já estou usando um dos itens recebidos né? Sou super ousada, não resisto que é esse chapéuzinho aqui de feltro gente, que ele virou super tendência nos últimos meses e agora pra outono e inverno, ele é a última palavra mesmo em moda, várias fashionistas, blogueiras de plantão usando esse chapéuzinho, inclusive a Tassi, eu já vi usando um na cor azul royal e eles me mandaram na verdade funciona assim eu vou resumir pra vocês porque o que eu vou falar agora se aplica a todas as empresas que entraram em contato comigo da China, tá? Eles entram em contato com a gente por e-mail e daí eles disponibilizam um valor de crédito pra você escolher o que você quiser sabe? O que você quiser receber então é como se eu estivesse comprando mas na verdade eu não vou pagar por aquilo porque eles me dão um ticket alguma coisa, tipo assim, um cupom um vale compras e aí eu que escolho aí eu escolhi esse chapéuzinho, tá? que é um dos itens aí da Rosgal que tá com preço incrível deixa eu só conferir aqui, gente ele acho que custou mais ou menos entre 3 a 5 dólares, tá? e ele é assim de feltro, ó tem isso aqui do ladinho que é um detalhezinho tipo uma fivelinha com aplicação de corino e além disso, eu também escolhi lá com o meu vale compras esse vestido aqui, gente muito lindo olha só esse vestido, meninas, ó ele é um vestido meio vintage ele é rodadinho aqui embaixo bem retrô, bem retrô mesmo a estampa dele é bem retrô o modelo dele é bem retrô esse lacinho aqui no meio da cinturinha essa golinha enfim, ele é todo retrozinho não vejo a hora de usar pra fazer look do dia pra vocês e ele até que super combinou com o chapéuzinho aqui de feltro, né? e deixa eu falar uma coisa pra vocês eu indico muito essa loja Rosgal acho que você fala assim, viu, meninas? porque eu não sou muito fã do inglês vocês sabem, né? eu indico muito a Rosgal pra vocês pra aquela pessoa que gosta de fazer compra de peças mais vintages e retrô porque eles têm uma variedade muito grande de peças nesse estilo eu mesmo amo esse estilo, sabe? essa pegada, assim, mais retrô essa coisa da cintura mais marcada das saias mais rodadas então eles têm muita coisa, assim vestidos, saias blusa com estampas, assim, mais retrozinha então é uma loja da China que eu indico para este fim e tanto a Rosgal como as outras lojas que eu vou mostrar aqui vão ter todos os links detalhados, tá? por loja aqui embaixo no inbox então dá uma procuradinha aí se você tiver interesse por alguma das peças que eu tô mostrando no vídeo que eu vou deixar aqui o link direto pra você já acessar e tem muita gente que tem dúvida em relação a como comprar desses sites da China, né, gente? é uma dúvida comum então eu vou aproveitar pra falar tem alguns cartões de crédito que eles mesmos já fazem a conversão de moeda do real pro dólar e aí você consegue comprar tranquilamente com o seu cartão quando você não consegue comprar com o seu cartão de crédito a dica que eu dou é de você criar uma conta no PayPay, tá? que é um site que ele funciona como se fosse um banco um banco internacional online você cria você faz um cadastro nesse site do PayPay e aí a partir desse cadastro você consegue comprar em todo e qualquer site inclusive todos esses que eu tô mostrando aqui, tá? da China você vai passar o seu cartão não na loja você vai passar o cartão na conta PayPay tá? então o seu cartão vai ser aprovado ali você vai ter o crédito aprovado ali e aí você usa esse crédito em qualquer lugar que você preferir inclusive nessas lojas da China e eu super indico porque eu já sou cliente PayPay há muito tempo é de confiança você pode confiar em passar o seu cartão lá que nada de ruim vai acontecer com você é um site 100% seguro inclusive eu recebo pagamentos de parceiros pelo PayPay eu faço compras pelo PayPay então eu super indico vou aproveitar e vou deixar o link do PayPay aqui no inbox também porque fica a dica eu acho que a dica é super válida e vamos para o próximo parceiro aí a próxima loja da China agora vamos para uma das minhas lojas favoritas da China que é a Dresgal gente o que é essa loja não é tipo assim está incluída lá nos meus favoritos de sites porque é incrível é impressionante como eles conseguem revender peças da moda tendência de qualidade por um preço tão barato então vamos mostrar para vocês tudo que eu escolhi lá com o meu Vale Compras e o primeiro foi esse chapéu aqui porque eu estava muito afim de um chapéu como esse eu vou colocar aqui para vocês verem apesar de que eu já fiz look e gravei vídeo também com esse chapéu da Dresgal ele é assim ele fica esse redondão ele é bem durinho ele tem um feltro bem durinho e ele faz um estilo vintage também dá para você fazer vários looks borro que é esse estilo borro chique que está super na moda agora muitas blogueiras fashionistas de plantão também tem falado muito desse estilo e eu amo particularmente eu adoro esse estilo borro eu acho que ele combina muito com quase todo mundo sabe ele é uma coisa bem eclética e esse chapéu dá para compor vários looks gente e esse chapéu está custando deixa eu ver R$2,70 meninas está custando R$2,70 então é muito baratinho tipo um chapéu como esse aqui em uma vitrine de uma loja é uns R$80 R$90 e aí você consegue comprar o que é R$2,70 gente vai dar menos de R$10 então muito a pena vale muito a pena esses sites e esse chapéu é lindo ele é um clássico assim fora que preto você pode usar e abusar nesse outono inverno maravilha também da Dresgal veio esse vestido que vocês já viram eu usei ele no dia dos namorados eu fiz vídeo de arrumes comigo inclusive a louca que usou isso aqui para trás mas ele é para frente esse detalhe aqui é na frente mesmo ele fica aqui no colo e esse vestido é muito lindo veio lá da Dresgal e ele tem um tecido tão gostoso que vocês não tem noção e esse vestido também é um dos bem barat tá bem baratinho lá eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem tudo inclusive preços tá e vale a pena porque tá tudo em promoção a Dresgal me mandou também essa blusa ó meninas que é tipo um moletom tá que ele é preto né com essas escritas aqui em inglês daí tem esses detalhes de renda aqui tem esses detalhes de renda aqui também eu já vi várias blogueiras usando inclusive a Evelyn tá da vaca lá aquela vaquinha linda só que o dela é branco com as escritas pretas e aí eu preferi preto porque eu acho que no meu cabelo sai mais já que eu sou loura oxigenada veio também da Dresgal essa saia olha que saia linda ela ficou bem curtinha meu amor disse que eu só vou usar se for com ele ele disse que eu não posso usar essa saia sozinha gente essa saia é bem fofinha e ela tem um tecido bem pesado estica estica pra caramba gostei da cor que é tipo um vinho um vermelho meio bordô e ela faz vários looks de inverno bacana pra você usar com muita coisa com meia calça com bota com moletom com blusa e blazer e agora para tudo porque vocês vão pirar com esse vestido da Dresgal gente olha esse vestido esse vestido é muito lindo ele é assim no corpo é que dá pra ver melhor ele é preto daí ele tem um tecido bem levezinho e o legal esse detalhe é que tipo entulha na barra do vestido que fica transparente aparecendo a cor da pele e daí ele é bem rodadinho ele veste muito bem esse vestido aqui atrás é um zíper que vai até em cima até o pescoço e aqui ele tem esse decote em V como vocês já viram e sabe qual o melhor disso aqui meninas é o preço tá custando apenas 6 dólares e 22 centavos é muito barato e esse vestido nossa dá pra ir pra qualquer lugar com esse vestido um saltão aqui um sapatão uma sandalhona poderosa tipo Luisa Bacelos você arrasa amiga você arrasa em qualquer lugar e só pra vocês me acompanhar eu ainda tô na Dresgal eu amo essa loja sabe tudo lindo tudo lindo mais um vestido meninas que esse aqui é um vestido assim ó ele é reto daí ele tem essa barra aqui tipo de renda rendada sabe daí ele tem mangas compridas tem uma transparência bem bacana a manga é abertinha assim ó quase que boca de sino e aí dá pra ver a pele tá vendo ele é transparente aqui na manga mas aqui na parte do corpo ele tem um forro que não fica transparente o legal de você usar esse vestido já que ele é bem reto né ele parece uma bata assim é você botar um cintão legal aqui pra cinturar eu acho que eu vou usar um cintão bem colorido assim bem chamativo já que ele é preto ele vai dar um destaque que vai dar sabe muito lindo esse vestido e não acabou não tem mais coisa vocês sabem que eu sou a louca do óculos né eu amo óculos eu já confessei pra vocês que é um dos meus vícios e eu coleciono mesmo e eu vi esse modelinho lá na Dresgal ó que eu tava procurando há muito tempo só que eu não achava em lugar nenhum nem no Feraguai que é um dos lugares que chega todos os modelos de óculos em nenhum lugar eu achei lá na Dresgal ó ele é bem diferente tá vendo gente ele não tem arco aqui o arco dele vai lá em cima é uma réplica famosa aqui mas eu não vou saber pra dizer pra vocês agora de que réplica se trata eu amei o espelhado desse óculos ó chique né bem poderoso não gente a Dresgal arrasa é uma das minhas lojas favoritas sem dúvida e eu quero muito que vocês conheçam porque nunca mais vocês vão pagar absurdos em roupas ou em qualquer outra coisa porque lá tem de tudo tem óculos tem acessórios tem bolsa vamos para mais uma loja de enlouquecer a cabecinha da gente porque a mulherada pira vamos para a Dres sim gente eu também recebi muitas coisas bacanas de lá muitas coisas legais que estão super em alta super na moda e por um preço de banana vou começar mostrando pra vocês esse suéter aqui ó que foi uma das minhas peças favoritas lá da Dres sim olha que lindo gente ele é um suéter étnico também nessa pegada assim borro né que a gente tá vendo muito agora com essas tipo essas formas geométricas né e eu gostei porque ele é bem colorido né ele vai dar uma cor ao inverno que muitas vezes é meio sem graça tem aqueles tons muito neutros acinzentados e gente deixa eu contar pra vocês o babado confusão e gritaria dessa peça tá custando apenas 9 dólares vocês sabem de quanto eu vi uma peça praticamente idêntica na Rene 99,90 gente 100 reais e olha que a Rene é uma das lojas assim que é pra ser meio que popular né pra ter uns preços mais acessíveis e essa peça tava de 100 reais o que tá custando 9 dólares lá na Dres é o que eu falo sabe demora demora mas vale a pena cada dia de espera porque você economiza muito você tipo paga mais que o dobro aqui no Brasil então absurdo vale a pena comprar na China sim vamos para mais uma peça da Dres sim que foi essa legging aqui ó gente essa legging ela é bem coladinha ela é meio sexy assim e ela tem essa estampa que meio que parece tatuagem sabe é uma estampa bem alegre bem vibrante meio rock and roll meio tatuagem eu usei ela já como meia calça porque eu acho que ficou bem legal colocar ela assim com shortinho jeans desfiado sainha jeans também ficou bem bacana eu gostei aí você coloca assim com a sainha jeans uma bota linda maravilhosa vai chamar super atenção todo mundo vai te achar hiper mega estilosa agora uma blusa muito linda gente que foi essa blusa aqui ó lá da Dresden também é uma blusa meio vintage ela é bem fofinha e ela é uma blusa bem comprida quase que nem um vestido ó ela é bem comprida e aí chega aqui na barra ela tem essas franjas assim muito linda se você tiver tipo um vestidinho branco pra botar por baixo dá pra se vir de vestido aí só que ela é vendida como blusa inclusive ela vem uma blusinha branca aqui ó junto com a peça pra você usar por baixo uma regatinha branca simples né pra você meio que quebrar essa transparência da peça mas dá pra usar aí de várias formas isso aqui viu dá pra usar como vestido se você tiver um vestido aí como forro muito lindo muito 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 lindo vai rolar look muitos looks babado confusão e gritaria lá no território rosa se se prepara agora a última peça da Dressin que tá aqui nesse saquinho que é um cardiga olha eu não sei bem como se chama isso aqui pra mim é cardiga e lá na loja tá especificado como um cardiga ele é bem folgadinho tá ele é daqueles estilos assim bem soltinhos que estão usando agora tem manga comprida na frente ele é aberto e esse aqui é de dobrar tá ele dá uma dobradinha aqui e aí essas franjas ficam caindo aqui no meio fica bem legal eu chamo de cardiga mas não sei como vocês chamam ele tem essas estampas assim geométricas ó é um cardiga étnico que também dá pra fazer vários estilos os borros aí também né ó ele fica caidinho assim bem lindo e bem quentinho isso aqui meninas dia de frio é tudo que a gente quer sabe assim enrolar num troço desse assim e pronto não precisa mais nada comecei de chapéu agora eu tô sem chapéu deixa eu colocar meu chapéu aqui na da Rose Girl que ele é lindo olha só dá um tchan né fiquei melhor fiquei linda linduchas e agora eu vou mostrar pra vocês as peças que eu recebi lá da New Dress e a primeira peça é essa clutch aqui que é incrível tem o que falar dessa clutch precisa dizer alguma coisa olha isso gente você coloca qualquer roupinha básica sem sal e sem açúcar que essa clutch aqui vai dar o ar da graça né muito lindo isso aqui ah eu usei também naquele look do dia dos namorados tá que eu fiz pra vocês lá e ela abre assim como carteira como vocês estão vendo tem a alça tá pra quem gosta de usar ela de outra forma naquela compridinha assim e tá com preço de tipo assim você dizer não mentira isso aqui é é mentira é conto de fadas tão me enganando tão me passando a perna que isso não escuta só 3 dólares e 66 centavos sério é o preço dessa clutch aqui gente por favor tem como não enlouquecer essas lojas deixa a gente doida 3 dólares mais uma clutch gente isso aqui nossa isso aqui no Brasil você não acha por menos de 50 reais não acha o pessoal da New Dress me mandou também essa calça linda floral ela é toda de cotton tá e aqui a barra dela é bem justinha tá é tipo skinny mesmo e ela estica bastante o que é legal assim que a gente não erra tanto em relação a isso de tamanho deixa eu falar pra vocês uma coisa super importante tá porque é muito comum a gente errar tamanho com essas lojas da China já aconteceu muito comigo assim no comecinho que eu ainda não tinha costume nenhum de comprar com eles ou fazer pedido mas hoje em dia é difícil eu errar porque assim eu sempre peço o tamanho L tá tamanho L pra mim que visto assim 38, 40 sempre fica bom gente porque o L pra eles lá o L é grande só que pra nós brasileiras aqui que tem corpo mais avantajado o L serve muito bem pra quem veste M tá pra quem é médio pra quem veste G você compra XL tá que daí pra eles lá seria o GG mas aí serve pra quem veste G e sapato eu vou falar no instante pra vocês também porque essa última vez agora eu acertei eu recebi um sapato muito lindo gente eu tenho que ter olha eu vou dizer a Sandra que é minha personal fotógrafa tem que se preparar porque tem que ter paciência pra fotografar tudo isso de look gente e vocês não reparam nas minhas unhas não pelo amor de Deus que elas tão feias tão descascadas né ai nem sei pra que eu fui falar porque as vezes ninguém nem reparou e depois que a gente fala é que a pessoa começa a olhar né tem isso também então mais uma pecinha lá da New Dress e esse aqui também é babado confusão e gritaria olha esse vestido parece aquelas meninas colegial né dos Estados Unidos aquelas meninas que são animadoras de torcida me senti agora animadora de torcida gente quando eu me senti esse vestido ele é bem bonitinho ó eu adoro essas coisas com números dá um ar assim meio que esportivo jovial né bem lindo ó e ele é rodadinho e ele tá bem baratinho também confere o link aí que eu vou deixar pra você é muito fácil de comprar meninas basta vocês fazerem um cadastro lá no Pay Pay e aí pronto é só alegria é só felicidade ufa agora vamos para a última loja da China e os últimos recebidos que apesar de serem os últimos não são menos babados do que os outros vocês vão ver que é de enlouquecer deixa eu mostrar primeiro de tudo desse boné aqui olha esse boné me diz se não é de parar o transitor olha isso gente quem não vai se sentir uma verdadeira rainha com isso aqui deixa eu colocar pra vocês só pra vocês sentirem o clima tá só pra vocês sentirem a pressão do negócio aqui peraí ó ahá ahá ó ó ó linduchas ó diz diz se eu não fiquei gata ó segue o fluxo várias novinhas minha cola ai gente quem me acompanha pelo snap tá sabendo desse cego fluxo aí lindo né não fala sério não é lindo isso aqui gente muito lindo amei amei a semi dress arrasou e eu vou mostrar agora pra vocês mais uma coisa da semi dress mais linda ainda do que isso aqui se aqui isso é possível tá para tudo aí presta atenção porque essa aqui vai abalar os corações das meninas que me assistem é um sapato que tá no plástico ainda porque vocês sabem que eu gosto de deixar tudo novinho tudo intacto pras minhas linduchas verem aí do jeitinho que eu recebo sabe então vem assim no plástico tá cada sapato aí cada cada um dos pares vem enroladinho ó e ele é nessa cor nude daí vem essa proteçãozinha aqui dentro vem essa fivelinha aqui ó que na verdade isso aqui é bem dobrável tá gente não é duro não é um ferro não é um laço é tipo um corino assim só que é um corino dourado isso aqui na verdade tá de plástico porque eu sou nossa eu tabarou a mesa da roça sabe eu não tirei nem o plástico ainda mas eu não usei assim não gente é que eu deixei pra tirar o plástico junto com vocês ó meninas aí agora sim tá vendo ó dá pra ver o dourado lindo dessa sandália que é tipo uma tornozeleira mesmo aqui né daí tirando o plástico fica bem mais bonito ó pra vocês verem tá vendo minha sandália linda nude vocês lembram que eu tinha recebido uma que não dava no meu pé que ela descalçava acho que era 34, 35 e essa aqui abre agora eu fiquei esperta minha filha agora eu fiquei esperta agora eu comprei o número certo é porque daquela vez eu não tinha noção de que nesses sites da China nossa numeração é ainda maior sabe é mais ou menos tipo uns dois números a mais do que você calça então no meu caso que eu causo 36 eu tenho que pedir 38 tá 36, 78 é isso mesmo 38 que foi o caso dessa aqui ó que eu pedi 38 tá vendo não gente a pessoa é tão boa em matemática que tem que contar nos dedos pra adicionar 2 sabe detalhe sabe detalhe coisa de Thaís e Val então se você calça tipo ah eu calço 38 eu compro o que? 40 entendeu então sempre dois números a mais porque isso aqui é o número europeu 38 europeu que sites da China eles vendem pela numeração europeia também só que eles não vendem a numeração do Brasil o que acaba dificultando a nossa vida e acontece o que aconteceu comigo que eu pedi um número errado mas ainda bem que eu consegui vender aquele sapato pra uma pessoa aqui da minha cidade mesmo então de certa forma eu não perdi nada com isso é isso super lindo vai estar o link aí pra vocês muito baratinho acho que tá em torno de ai gente acho que é 15 dólares não sei meninas mas se eu não me engano foi isso 15 dólares que em reais vai dar menos de 50 reais gente é muito barato né então é isso minhas linduchas vamos falar sério não foi babado esse vídeo gente foi babado confusão e gritaria foi os melhores recebidos da China dos últimos tempos assim desde que eu tenho blog eu nunca tinha recebido tanta coisa legal e eu tava louca pra compartilhar tudo isso com vocês porque tem muita coisa aqui que dá tempo ainda vocês comprarem por esses precinhos bem pequenininhos corre os links vão estar todos aqui embaixo e se você gostou do vídeo se você gosta desse tipo de vídeo que dá dicas sabe que mostra coisa baratinha em conta pra você economizar o seu suado dinheirinho aí porque a crise financeira não tá fácil pra ninguém então se você gosta ó deixa seu like aí no meu vídeo tá segue pelo meu instagram o arroba taisevalber o snapchat também é taisevalber eu tô lá sempre gravando muitas loucuras com a participação especial da miúcha da luna do meu amor de vez em quando né quando ele não tá tão tímido é isso meninas ó beijos e até o próximo vídeo tchau